Olá! Hoje vamos fazer uma blusa ciganinha. É uma blusa super fácil, super simples de fazer, usando duas cartelas, uma rendada e uma ponto pipoquinha ou ponto arroz. Pode ser feito nesses pontos igual a isso ou mudando totalmente a cara com lista, com jacar, com o que for. É uma blusa reta em cima, reta na cava, reta no corpo. É uma coisa super fácil de fazer. Vamos aprender? Aqui, então, fizemos uma gaita, uma barrinha de 50 carreiras. 120 pontos, 50 carreiras. Nós vamos fazer uso de duas cartelas, uma com rendado e uma em ponto pipoquinha ou ponto arroz, tanto faz. Estou trabalhando com duas cores em tom surton. Ela é uma mescla de bouclé com linha. Como não é da mesma mesma cor, da mesma partida, ela fica esse detalhezinho mesclado, mas não é um mesclado diferente. É um mesclado da mesma cor vermelha. Ok? Vamos trabalhar alternando uma receita de rendado. É uma cartela que depois, no final, eu deixo para ser copiada, caso queira. Ela é uma cartela simples, só duas passadas passadas do cavo L e ele faz o desenho. E uma receita de 16 carreiras com o alto relevo ou com o tuque. As vezes, os fios engatam e dão uma repuxadinha. É bom sempre observar e tirar ele do acumulado ali, porque senão ele forma um defeito puxando o fio. Então, vamos lá, vamos lá. muita gente reclama que cai ponto quando faz rendado e novamente eu digo vai da máquina descobrir a regulagem certa para o fio que você vai usar não é a mesma regulagem que você faz de uma para outra às vezes dois fios 228 é diferente de outro dois fios 228 então cada trabalho você precisa fazer uma amostrinha se você não quer ter problema de juntar os pontos regulagem é basicamente o problema segundo problema que pode acontecer é muito peso muito ou pouco peso tem gente que acha não eu vou colocar bastante peso que então puxa a malha para baixo e deixa de cair às vezes acontece que não cai às vezes acontece que quando você põe o peso ele começa a cair demais às vezes é o pente esse eu estou usando o próprio pente da frontura e não tem tido problema se eu vou substituir pelo pente de garrinha pode ser que comece a cair ponto então você tem que acomodar a achar o porquê que está caindo no teu próprio trabalho regulagem peso às vezes a você deixa ou muito ou pouco peso então tem que ir verificando qual é o problema e às vezes é o carro L se ele está sujo ou se não está lubrificado ele tem essa peça aqui embaixo é de plástico se ela está muito gasta o que plástico com o tempo de uso vai gastando se essas ranhurinhas aqui aonde que passam as agulhas para selecionar e transportar se ela estiver muito gasta ela pode cair ponto também às vezes os parafusos que estão desregulados ou essas duas pecinhas de metal que compõem aqui o final às vezes pode ter uma que esteja não fechando na hora que tem que fechar então são três aspectos que tem que observar a regulagem o carro dá sempre uma lubrificada mas não encher de óleo é só passar um paninho de óleo nesse trilho de trás e nesse trilho da frente a própria máquina vai fazendo a lubrificação dos demais e peso ou em demasia ou em falta então são esses três pontos que cai esses três motivos para cair ponto e quando não cai o trabalho rende que é uma beleza quando cai é um sofrimento porque você precisa juntar a cada carreira e às vezes cai um ponto que já tem ele acumula vários pontos embaixo como esse daqui se cair esse ponto aqui por exemplo ele vai desmanchar o desenho aqui aqui e aqui e esses pontos vão correr e eu vou ter que apanhar todos eles então é um sofrimento muito grande melhor é resolver o problema ok eu vou ter sendo até a cava aqui então foram 136 carreiras eu vou começar a cava vou fazer diminuições de dois pontos somente quatro diminuições de dois pontos de cada lado faço a diminuição e onde ela foi feita eu vou observar que o carro L não transporta esses pontos então se for algum ponto chamado na extremidade eu abaixo como aqui uma por ser a última agulha sempre faço a diminuição antes de fazer a carreira de rendado eu esqueci faço agora faço agora feito eu esqueci eu esqueci eu esqueci eu aí eu gostei eu E quando é ponto com o tuque, faço a diminuição e todos os pontos que foram diminuídos, eu chamo para cima. Que o tuque trabalha as agulhas que estão em cima. Quando a agulha fica embaixo, ela recebe laçadas. Então, fiz quatro diminuições e agora sigo reto até completar 84 carreiras. A quantia de carreiras que eu fiz com o tuque foram 16, mas havia um intervalo entre um desenho e outro de quatro carreiras lisa. Pode ser feito à vontade, duas, dez, cinquenta, quantia que for. Eu fiz apenas essa para dar uma dimensão mais ou menos de lista, igual a que foi o rendado. Uma observação aqui. Essa é uma cartela perfurada. Quando a cartela é muitas vezes usada, exigida demais dela, a parte de baixo, a parte inicial da cartela, começa a enrolar por dentro do mecanismo aqui, que faz ela rodar. E ela trava, e ela acaba até rasgando. Então, é bom sempre colocar uma fita nessa parte inicial aqui, uma fita crepe e perfurar novamente os furinhos. Apenas para a fita ficar formando um suporte para na hora dela rodar. Isso porque a minha cartela aqui é tirada toda vez. Mas se ela for colocada em looping, ela não estraga com tanta facilidade. A minha está dando sinais de que precisa de um reforço na parte traseira. E eu vou ter que fazer isso. A manga, eu coloquei 96 pontos. E vamos fazer no mesmo sistema, com uma barrinha que eu comecei. Pequena barrinha, 16 carreiras. Agora, eu vou fazer uma quantia até a cava, quatro diminuições e reto. A mesma quantia de carreiras que nós fizemos nas costas e na frente, eu vou precisar fazer na manga também. Porque ela vai ser costurada e o detalhe vai ser o acabamento em cima. Então, eu vou chegar em 38 carreiras e começo a cava. O detalhe também é que os desenhos, como eu fiz uma receita de rendado, uma receita de ponto arroz, eu quero que coincida o mesmo desenho rendado da cava da manga com a cava da blusa, também conhecida o mesmo desenho. Então, na hora que eu estou começando a minha manguinha, eu tenho que já calcular quantas carreiras eu chego até ali, na hora da cava, pra ver que desenho estava sendo feito lá. Caso seja apenas um desenho sem ser duas cartelas, como aqui, não tem esse problema. Mas, pra eu fazer essa blusa, eu quis dois tipos de desenhos diferentes. Então, é necessário que coincidam. 38 carreiras, eu já começo a diminuição. Da mesma forma que fizemos na parte das costas e da frente. Diminuição de dois pontos a cada seis carreiras. Como a minha cartela está enrolando, eu não fiz ainda aquele ajuste com a fita mais grossa na carreira perfurada. Agora, então, eu tenho que fazer o desenho manualmente. Depois que eu terminar essa blusa, eu coloco a fita e perfuro novamente a carreira de baixo, que é a carreira de junção. Isso não acontece com telas que são da própria máquina, porque elas têm um material diferente desse que a gente perfura. Esse é mais flexível, mais mole. Então, eu vou fazer o desenho, eu vouazzar, então eu vou deixar o desenho e pronto. Foi assim, tchau. Deixa eu Douglas. Vamos lá. Então, eu fiz oitenta e quatro carreiras nas costas, na frente e na manga. Aumento a regulagem uma carreira e faço mais oito carreiras, tiro com linha de outra cor. Esse é um decote reto, cava igual a das costas e da frente. Não tem diferença alguma. Faço as duas partes de manga iguais, as duas partes de corpo iguais. Agora, eu costuro. Primeiro as cavas e depois embaixo. E termino o acabamento. Como todas as partes foram tiradas com linha de outra cor, pra virar, foi feita uma marcação, vira-se e arremata esse ponto. Eu vou fazer isso e daí nós terminamos a blusa juntos. E essa é a nossa blusinha. Quando sai da máquina, depois a gente costura. Coloca as mangas. Costura a parte de cima do acabamento. Ela fica reta em cima. O que vai dar o decote e o ombro é o elástico que nós vamos colocar aqui dentro. Ela pode ser usada no ombro ou caidinha. Como que eu sei a medida do elástico que nós vamos colocar dentro? Bom, esse é um elástico fino, não muito grosso. Pode ser mais fininho que esse também, mas não é lasteque. E lasteque não seguraria aqui o peso da blusa. Então, pego a blusa depois de pronta, estico o elástico de lado a lado. Estico. Coloco o elástico sem esticar, de lado a lado. Aqui deu uma medida. Dobro. Porque nós temos frente e costas. Dobro. Marco. Dobro novamente. Aqui eu tenho quatro partes do elástico. Uma dessas partes, um quarto, eu vou eliminar. E essa é a medida que nós temos básica de elástico pra pôr em cima. Depois que está dentro do acabamento aqui, dessa barrinha dupla, ele puxa. Se eu quiser fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu posso dar aqui. Mas não muito folgado, porque senão a blusa cai. Ela não tem onde segurar, ela pesa. E também não muito esticado, porque senão a pessoa fica com a blusa toda engrovinhada lá em cima. Certo? Então, corto. Marco aqui, né? Agora eu vou atrás de uma tesoura. Até aqui é a medida de elástico que eu tenho. Eu vou cortar, colocar dentro e acabar. Numa dessas junções de manga e corpo, eu deixei uma aberturinha. É por essa abertura que eu vou passar o elástico. Depois fecho a abertura, é claro. Certo? Então, essa é uma blusinha que deu 120 pontos, 50 carreiras de barra, 2 por 2. Então, ela fica uma barra que não aperta muito, mas ela dá uma compressão. Regulagem 1, porque eu estou trabalhando com um fio de linha e um fio de bouclé. A linha é sozinha, ela fica muito molenga. E eu tinha o tom quase igual o do bouclé, então, ele ficou um mescladinho. Foram feitas 136 carreiras, incluindo a barra. Até a cava, diminui quatro vezes, dois pontos de cada lado, e depois segui reto. Tanto que ela é reta a cava. Só dei uma entradinha aqui com as diminuições, quatro diminuições de dois, e depois reto. As costas e a frente são idênticas. As mangas, a mesma coisa. O desenho, quando nós fazemos na manga, ele deve coincidir, quando nós fazemos dois tipos de desenho aqui, ou listas, ele deve coincidir o desenho, ou a lista, entre manga e corpo, pra ficar melhor. Como que eu sei? Quando chegar lá, eu tenho que calcular na hora que eu estou começando a barrinha da manga. Eu tenho que calcular que ponto eu vou fazer aqui, ou que lista eu vou fazer aqui, pra que chegue na hora da diminuição, e ela seja igual a da blusa. Por isso que a gente faz sempre o corpo antes da manga. Sempre, sempre não, mas a maioria das vezes, sim. Termina, então, da mesma forma. Mesma quantia de carreiras que fizemos na cava do corpo, é a que fizemos na manga. A manga foi posta 96 pontos, teci só uma barrinha pequena de 16 carreiras, e depois fiz mais... Fiz até 38 carreiras, pra ela ser uma manguinha curtinha. Ela não tem por que ser mais comprida, ficaria estranho nesse modelo. De cava, eu fiz 84 carreiras, uma marcação, e mais oito carreiras. Tirei com linha de outra cor, e na hora do acabamento é costurar. Depois que costura as mangas e o corpo, une-se a parte do corpo com as mangas, e depois faz o acabamento todo costurado em cima. É um acabamento duplo pra passar o elástico. Poderia ser colocado também, no caso dessa, um babadinho, um outro modelo, né? Um babadinho, nessa altura aqui, ficaria muito bonito também. Um babadinho pequenininho, rendado, porque aqui já tem um rendado, então, ele seria uma graça. Aí, o acabamento, ao invés de ser feito e costurado por dentro, seria um tubular, costurando o acabamento, ou costurando a blusa e o babadinho. Certo? Eu vou pôr o elástico, e nós já conversamos. Antes que eu esqueça, a cartela que foi usada, uma delas é do ponto arroz, que é a cartela 7, da minha máquina. Essa é uma cartela básica, que vem em quase todo tipo de máquina, mas, ela dá duas carreiras, um sim, um não, sempre. Duas carreiras, depois pula dois sim, um não. Cartela número 7. Caso não tenha essa cartela, ou ela esteja danificada, dá pra fazer uma nova. E a outra, é um ponto que foi copiado, foi perfurado, ele não tem um número específico. Eu vou deixar ela, a imagem parada, quem quiser copiar. Ele é um ponto simples, são duas passadas de carro L, ele já termina o desenho. Termina uma carreira, termina outra carreira, então, ele é um ponto simples. Pode ser usado em looping, ou apenas fazendo com o tanto que a cartela comportou. A observação que eu fiz, quando essas cartelas nós perfuramos, é bom fazer um reforço nessa parte de baixo. E a minha cartela é molenga aqui na parte de baixo, e na hora que faz, tira e põe, tira e põe, tira e põe, numa dessas, ela entortou e não selecionou o desenho, porque ela encobria. Pode até rasgar a cartela dentro da máquina, isso também não é legal. Então, quem quiser copiar, eu vou deixar a imagem parada. Dá um pause, quem quiser copiar. E aqui está a nossa blusinha ciganinha, depois de posto o elástico. Ela não tem frente nem costas, então, se quiser fazer uma marcação, um laço, algum detalhe pra marcar frente, né, também pode. Essa é uma blusa que deu 38 de comprimento, 19 de manga e 90 de busto, mas pode ser adaptada pra qualquer tamanho. Pode ser feita mais comprida também, essa é uma blusinha que ela atinge até a cintura da pessoa, bem na cintura, por isso foi feita essa barra grande. Mas poderia ser outro tipo de barra, ela tem uma variação imensa. Basta usar a criatividade a partir de uma ideia base, você cria muitas outras coisas, ok? Bom trabalho!